Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Karim e eu sou a Amanda E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa máquina de paper squish caseira Fácil de fazer e com matérias que você tem aí na sua casa E esse vídeo tá muito legal, então já vai deixando o seu like Se inscreva aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo Agora chega de enrolação e bora lá pro vídeo Pessoal, vocês vão precisar de uma caixa de papelão do tamanho que vocês quiserem Uma garrafa pet com tampa E vocês também vão precisar de mais papelão Vocês vão precisar de mais papelão como esses daqui Essa parte é a medida daqui de dentro, desse jeito aqui Eu medir mais ou menos do tamanho daqui E daqui ó Entenderam? Agora o que vocês vão fazer? Com uma caneta, um lápis, você vai marcar a parte que vai ser da vitrine da sua máquina Que é a máquina de paper squish Eu fiz a minha desse jeito Vocês vão também precisar da parte que você vai marcar a tampa da garrafa que você vai usar, tá bom? Você vai marcar bem aqui Aqui, aqui vocês vão marcar a parte da moeda Mas isso é opcional E aqui vocês vão marcar também a parte da portinha E pessoal, vocês vão ter que cortar essa e essa e essa parte com a ajuda de um adulto Pessoal, e nessa parte que vocês recortaram Se vocês não tiverem outro papelão Vocês vão guardar o papelão, tá bom? E depois, nessa parte aqui Vocês vão recortar só essa parte aqui Não recortem a parte de baixo Ou vocês podem fazer ao contrário também, tá bom? Depois só é recortar toda essa parte Menos a parte de baixo Porque com ela a gente vai fazer uma rampa Desse jeito, olha gente Ela vai ficar uma rampinha aqui Pra quando o squish cair e sair logo daqui, tá bom? E pessoal, a máquina tem que ficar mais ou menos assim A máquina já está quase pronta Ela não está totalmente pronta Eu ainda não encapei Tudinho E o que vocês vão fazer? Com a parte que estava aqui Eu usei pra colocar na parte daqui de dentro Onde fez o squish vão ficar E eu cortei aqui uma parte Que é onde as peixes o squish vão cair E aqui dentro dela Aqui, gente, eu coloquei a garrafa, ó Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui é a garrafa Vocês tem que cortar ela ao meio Cortar uma parte assim que fique aberta Pra quando fez o squish cair Na hora que rodar, ele cair pra baixo E poder cair aqui em cima da rampa E eu também encapei um pouco aqui, né? Pra ficar mais forte Ficar meio frouxo aqui Pra ela ficar assim Esse vai ser o botão da nossa máquina Já aqui dentro Eu ainda não terminei ela de fazer topa verde Eu fiz essa portinha, gente Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Ela é assim, gente, ó Eu colei esse papelão aqui no meio Pra separar onde vai ficar as moedas E onde os peixes vão cair E nessa rampa eu colei um papelão aqui Pra ela ficar presa Essa medida aqui E a medida daqui E a medida daqui dessa parte Eu também colei aqui Um pedaço de papelão aqui no cantinho Não sei se vou dar pra vocês ver Só pra na hora que eu colocar Ela não cair Agora eu vou fechar aqui E volto com vocês E é mais ou menos assim que vai ficar A nossa máquina E pessoal Eu já mantei toda a máquina Ela ficou assim, ó Eu coloquei esse acetato Que é um plástico transparente Pra quem não sabe Que os squishies não caírem, tá bom? E na parte da tampa Eu coloquei esse donut de paper squish Pra ela não ficar meio caindo E aqui tem a parte de colocar as moedas E aqui tem uma rampinha E também Dentro dela Eu já mostrei como eu fiz, né? Eu mostrei tudinho E eu encapei um pouquinho lá dentro Na parte de lá de branco Pra ficar mais legal Aqui já é a parte da moeda E aqui já estão os squishies Agora a gente vai testar Coloca uma moeda A Amanda vai colocar uma moeda Você pode botar uma moeda Agora a Amanda vai rodar Já caiu, ó Legal, paper squishies Bem legal mesmo, né? Ah não, gente Tinha caído dois, ó Olha, que gracinha É porque às vezes Ele cai lá pra trás Às vezes a gente roda Será que cai mais? Não Não, né? Não caiu os dois Às vezes a gente roda A gente pensa que não cai Mas é porque ele tá lá atrás Agora eu vou mostrar Como é que ele é por dentro Aqui eu não quis encapar, né? Que não vai aparecer Aqui, gente, com a moeda Eu ainda vou colocar alguma coisa lá Aqui tem a garrafa Aqui tem a rampinha E ela é assim, gente Aqui que tá o buraco da moeda Quando a gente roda, ela cai Já aqui dentro Já tem os squishies Que eu não vou abrir Pra eles não caírem, né? Senão eles vão cair tudo Às vezes não caem Às vezes não caem Porque esses maiores Esses 3D Eles são mais difíceis de tirar E eles ficam empatando Eles caem E foi isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostar Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo No canal Se ainda não for inscrito E ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo novo E lembrando de novo Que esse vídeo Tem parte doce Que é Reformando a máquina De paper switch Ela tá assim Meio simples Mas a gente vai fazer um vídeo Reformando ela todinha Ela vai ficar Muito, muito legal E foi isso, gente Tchau E pessoal Vocês vão ter que cortar Essa e essa E essa parte Com a ajuda de um adulto Para, manos, para, para Não, mano, para Não, mano, para, 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 para Não, mano, para